olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês como ver a fatura do cartão de crédito do banco original em PDF para fazer pagamentos em outros aplicativos em lotéricas em outros bancos você fazendo a fatura em PDF você pode imprimir e baixar no seu celular antes de tudo peço para quem não é inscrito para você se inscrever deixe o like no vídeo para ajudar o canal já na tela inicial do aplicativo do banco original você vai procurar a opção cartões você vai clicar na opção de cartões clicou vai vir para essa tela a tela de faturas veja aqui aqui tem o seu limite e tem a sua fatura do mês nessa tela você vai clicar em ver faturas ou consultar faturas você vai clicar em uma dessas opções em seguida vai vir para essa tela aqui você só vai clicar em ver detalhes da fatura PDF você vai clicar em cima pessoal fatura PDF é aquela que você vai gerar tipo um boleto você para você pagar em lotéricas em outros bancos em aplicativos Ok você clicou em ver fatura PDF vai aparecer aqui a sua fatura do mês em PDF e aqui você pode fazer o download no celular você pode baixar para a galeria do celular você pode imprimir você pode compartilhar aplicar também para o WhatsApp para outros aplicativos de pagamentos aplicativos de contas bancárias para fazer o pagamento e veja aqui pessoal tem o valor e a data de vencimento e está aqui como vocês podem ver e lembrando para vocês que ao você pagar a sua fatura em PDF demora um pouco para o limite ser liberado em algumas horas diferente do saldo da conta se você pagar com o saldo da conta na mesma hora será liberado o limite para você usar como eu falei para vocês vocês podem imprimir pode salvar na galeria do seu celular você pode enviar no WhatsApp em outros aplicativos de pagamentos em aplicativos de de contas bancárias ok se você tem dúvidas sobre o banco original em outros assuntos vou deixar na descrição uma playlist para você ir lá e tirar suas dúvidas espero que eu tenha ajudado vou ficando por aqui até mais tchau tchau